Você já reparou esses murais antigos espalhados pelo centro de Goiânia? Eles foram feitos no final da década de 80 e início da década de 90. A ideia era criar uma pinacoteca ao ar livre. O projeto se chamava Galeria Aberta e resultou em 26 murais espalhados pela cidade. A iniciativa foi encabeçada pelo artista Peixi Silveira, que teve respaldo da Secretaria de Cultura do Estado à época. Os artistas criavam as obras e elas eram executadas em grande dimensão por pintores contratados. Entre as obras remanescentes, a Madonna com o Pássaro, de Mauro Ribeiro, pode ser vista da Avenida Anhanguera. As folhas de bananeira e formas geométricas do artista chinês Tai acabaram espremidas em um pequeno beco com as mudanças da cidade. A obra de Dacruz tem cores delicadas e pode ser observada de perto por quem passa pelo prédio do Ifã. Há também um grande mural de Kleber Gouveia na Rua 83. Para saber mais sobre Goiânia, é só seguir o Aproveite a Cidade.